Alô, alô, alô a todos do canal! Hoje estou fazendo um vídeo muito solicitado falando sobre a diferença entre um iu5 e o iu8, o último que saiu respondendo a maioria das perguntas, das dúvidas que as pessoas têm Então vamos lá começar Primeiramente aqui a diferença na caixa o iu5, ele tinha um nomezinho vermelho assim E o iu8 agora veio só assim Você pode ver aqui, é uma fotinha em alto relevo É bem feito, aqui no iu5 não tem esse alto relevo Aqui na caixa só mudou isso, o restante é igual, esteticamente Vamos para dentro Aqui a caixinha do iu continua a mesma Não mudou nada de uma versão para a outra Continua da mesma forma, as duas pulseiras, o relógio no meio Vamos lá, continuando Muita gente me perguntou se as pulseiras são o mesmo tamanho Sim pessoal, as pulseiras continuam o mesmo tamanho Apesar do relógio ser 44mm, o iu8 original, ele é 44mm, seguindo os padrões do Apple Watch Series 4 Já o iu5, seguindo os padrões, ele é 42mm Mas as pulseiras dão certo nos dois, igualmente Agora vamos aqui para os relógios, que é a parte que mais o pessoal me perguntou Vamos lá Aqui no relógio, o que que mudou? Já dá para ver aqui, né? De cara, que mudou a caixa Esse aqui é meio quadrado, esse aqui já é mais arredondado O tamanho O tamanho aumentou 2mm Esse aqui é 44mm, e esse aqui é 42mm Vamos botar na mesma Olha só a diferença O botão agora Esse aqui seguiu o padrão do Apple Watch Series 3 Com o GPS, que tinha um botãozinho vermelho Já o iu8, ele segue os padrões do Apple Watch Series 4 Que vem assim, ó Dessa forma Essa aqui é a mudança Aqui, no fundo, mudou bastante Seguindo também os mesmos padrões do Apple Watch Series 4 E aqui, Series 3 Lateral mudou também Aqui, ó Uma saída do alto-falante E aqui são duas Facewatch Mudou O iu5 não tem essa facewatch Essa facewatch aqui, que é É a marca registrada do Apple Watch Series 4 Ele vem com 8 facewatch O iu8 Olha aí, a mesma A mesma Vamos ver aqui outra diferença Que eu vi também aqui, ó O botão do iu5 Ele era pra fora Já do iu8 É bem rente Quase não sai nada pra fora Ele é, assim, ó Falando aqui, sinceramente Ele é muito mais bem acabado Você pode ver aqui, ó O botãozinho desse aqui É só um adesivozinho vermelho Não tem aqui Essa é pra fora Já o iu8 Ele é O botão é bem feitinho aqui, ó Tem um acabamentozinho Prato aqui O botão já é bem acabadinho Cara, ele é todo bem acabado Não tem como comparar, assim A questão de qualidade, assim De estética Ficou bem melhor O iu8 É, então vamos lá Qual eram as outras dúvidas Se é a prova d'água Não, pessoal Não é a prova d'água Ele é IP32 Ele suporta suor e poeira E alguns respingos de água Respingos, uma neblina, um sereno Tudo bem Mas não pode mergulhar E nem tomar banho com o relógio Outra pergunta Bateria Bateria, pessoal É, deu uma leve melhorada Mas continua na mesma durabilidade Se tá conectado Vai gastar mais rápido Desconectado Em média um dia Conectado Dependendo do tanto de notificações Que você fica olhando o tela E mexendo nele É, vai durar umas 6 horas O meu dura umas 6 horas Quando eu uso conectado Mas eu recebo muitas mensagens Muitas notificações Continuando aqui Vamos ver aqui a questão do menu Puxei pro lado Puxei pro lado Esse aqui também tem esse menu Deixa eu configurar É porque ele tá no outro menu Aqui Puxei pro lado Igual, né Igual Deixa eu diminuir o brilho Pra gente entender direitinho Aí Continuando Voltando pra mesma tela Aí, ó Igual Puxei, puxei Igual Puxei, puxei Igual Puxei, puxei Igual Puxei Igual 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 E igual Vou aqui Outra função Que o pessoal me perguntou bastante Como que eu faço Pra o relógio Só ligar a tela Quando eu olhar Para ele Ó Ó No caso aqui, ó Vocês podem ver Que esse aqui, ó Desligou Que já tá configurado Esse não desligou Vamos lá Como que eu configuro Você vai vir aqui Nesse menuzinho aqui, ó Tá vendo? Esse movimento Clica aqui Aí você vem aqui, ó Wake Up Gesture Aí você vem aqui Ativa ele Ligado Pronto Olha lá Desligou Ligou Quando você olha Para a tela Ela liga Pronto Vamos ver Outras mudanças Aqui Que eu percebi Aqui no pedômetro E no monitoramento Do sono Aqui no monitoramento Do sono Aqui antes Era assim, ó Eu tinha que apertar Iniciar Para ele começar A fazer o monitoramento Do sono Já no i8 Ele está automático Eu não preciso mais Ficar me preocupando Ele já vê que Meus batimentos Ou Eu tô quieto Não tô me movimentando E aí ele Já começa a monitorar A qualidade do meu sono Não tem mais o botão De iniciar Ele só vai me dar aqui, ó Se eu quero deixar ativado Ou desativado Para ele fazer isso aí Quando ele identificar Que eu estou dormindo O histórico Continua igual Que é o mesmo jeito aqui Não tem o histórico Aqui porque É Eu nunca usei Essa função Aqui, ó Nesse aqui Eu ainda usei Alguma vezinha aqui Olha Diz que o meu sono Foi bom E aqui continua igual Ele vai dar A mesma As mesmas informações O que muda, pessoal É que não tem mais O botão aqui Iniciar Aqui, ó Você já vai deixar Ativado Ou desativado Só isso Não mudou Nada Aqui, ó Histórico E ajuda O botão iniciar Agora é status De você marcar Ligar Ou desligar Só mudou isso Em vez de ter o botão iniciar Você ativa Ou desativa Também Aconteceu isso Aonde? Aqui, pessoal Na função De esporte Muita gente Muita gente Ah, eu preciso Do Igual no Iul5 Que eu apertava O botão iniciar E ele já ia fazendo Tudo Pessoal, continua igual Só melhorou Porque agora você não tem Que ficar apertando iniciar Você só ativa E desativa Você deixou ativado Ele já vai monitorar Todas as suas funções Diárias Aí O que que acontece Eu tinha que apertar Iniciar Aqui Aqui não Aqui eu venho no status Deixo ligado Ou deixo desligado Se eu deixar desligado Não vai continuar Vai ficar igual aqui Não está fazendo nada Para fazer alguma coisa aqui Para começar a contar Eu tenho que apertar Iniciar E aqui não Aqui é só deixar ativado Aqui Você clicava em opções Você tinha todo o menu Histórico Aqui Vamos ver aqui Aqui nesse Você vai puxar para cima E está aqui Todo o histórico Olha onde que está O botão iniciar Está aqui Você ativa E desativa É o mesmo iniciar Desse aqui Mesmo 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 Não mudou nada Ele vai continuar Dando o seu histórico Olha Igualzinho Igualzinho Aqui é essa função Aqui Mesmo jeito Não muda nada Que é step É os passos Aí vem A distância percorrida E caloria Esse aqui agora Está na horizontal E esse aqui Ficou mais organizadinho Aqui Na vertical Step Passos Metros E calorias E o dia Igualzinho Não mudou nada Só mudou Que agora Você não tem que se preocupar Em iniciar E parar Aqui não Você já deixa Ou ligado automático Ou desligado Continua tudo Igual Você pode ver Aí Não mudou nada Só mudou Aqui a telinha Aqui Ficou mais Caloria E metros Aqui também Caloria E metros E aqui Os 13 steps Vai ficar aqui Nesse meio Aqui Nesse que tem Um quadradinho Aqui É onde vai ficar O tanto de passo Aqui Pessoal Aqui Está vendo Aqui no cantinho Superior Aqui A meta Que eu Estipulei Que eu quero Você vem aqui Aí eu quero A minha meta diária Vai ser Minha meta diária Vai ser O que? Você escolhe A sua meta diária Quantos passos Diários Porque assim Ele monitora Não é do momento Ele vai monitorar Do dia Aí amanhã Ele já vai fazer Daquele dia Como o relógio É seu Ele vai criar Um histórico Aqui da sua vida Diária Dia após dia No dia tal Você deu tantos passos Deu tantos metros Queimou tantas calorias Correto? Não é Você inicia Fazer agora Aí pausa Faz outro Não É diário Da sua vida Igualzinho No iu5 Da mesma forma Só mudou As telas aqui Ficou mais Modificada Um pouco O restante Continua tudo igual Nos outros Nos outros Aqui mudou nada Não mudou nada Tudo igual Da mesma forma Conexão Da mesma forma Tudo da mesma forma Não mudou nada Mudou só mais Mesmo Esteticamente E esses dois Menos aí Do sono E do esporte Que não tem mais A opção de iniciar Só tem a opção De deixar ativado Ou desativado Correto Aí os dois Relógios aí Assim Se eu fosse Decidir Qual que eu Compraria Ah Compraria o iu8 Tá bem mais Bonito Tá bem mais bonito Não tem nem Comparação Não tem A qualidade Tá muito Superior Ao iu5 É questão De De gosto Mesmo De Também Financeiro Esse daqui Tá um pouquinho Mais caro Mas Eu indico Qualquer um Dos dois Eu indico Muito bonito Gostei bastante Outra pergunta Pessoal Quais são as cores Que tem no iu8 Pronto Aqui ó Prata O preto Fosco E o Rosé Gold Então E o iu8 Vem Nessas Três Cores Aí Correto Corretíssimo Essas Três Lindas Cores Então Pessoal Se ainda Restar Alguma Dúvida Em relação Ao relógio Questão De conexão Conexão Pode Entrar No meu Canal Tem bastante Víde Falando Das conexões Puxar Contato Do iu5 Você pode Usar As mesmas Regras Para o iu8 Continue Igual Então Um abraço Forte a todos Se inscreva No canal Que eu vou Sempre Estar Deixando Vídeos Aqui De dicas Sobre este Relógio Sobre outros Se você tem Alguma sugestão De vídeo Pode pedir Também Se tem Alguma dúvida Pode pedir Um abraço A todos Fiquem com Deus Pessoal E se você Não sei Não sei Qual é a Fábrica Que eles Mandam Mas Estão Mandando Direto Da Fábrica Para Você Então Vai Demorar Bastante Para Você Receber Esse Não Desse Vendedor Que eu Deixei Na Descrição Ele Já Tem Estoque No Brasil Então Você Comprou Confirmou O pagamento Ele Já Vai Te Enviar No Mesmo Dia Aqui É Diferente Lá Se ele Vai Te Enviar Da Fábrica Ele Vai Pegar Seu Dinheiro Vai Comprar Lá No Fabricante O Fabricante Vai Despachar Não Se Ele Comprar Do Estados Unidos Ou Se Ele Comprar Da China Esse Rapaz Aqui Compra Do Ebay Estados Unidos E Ele Tem Estoque Aqui No Brasil Então Não Tenho Que Me Preocupar Eu Sei Que Se Eu Comprar Ele Vai Me Mandar Amanhã Aqui Do Brasil Para Mim Diferente A Maioria Dos Vendedores Estão Pegando Seu Dinheiro Comprando Lá Na China Nos Estados Unidos E Aí Quem Manda Para Você É A Fábrica Não É Ele Ele Não Testou O Relógio Ele Não Verificou Se Está Tudo Certinho Você Vai Receber Um Produto Direto Lá Do Fabricante E Aí Como É Que Você Faz Na Questão Vamos Dizer Que Você Recebeu Relógio Com Problema Ou Danificou Qual Suporte Que Você Vai Ter Você Vai Recorrer A China E Aí Como Que Faz Então Pessoal Eu Indico Esse Vendedor Ele Dá Assistência Nesse Relógio Qualquer Um Desses Relógios Aqui Se Você Tiver Problema Ele Dá Assistência Nesse Relógio Com Peças Com Display Quebrado Com Que For Ele Dá Assistência Então Você Compra Dele Vamos Dizer Que Você Derrubou Quebrou Display Ou Parou De Funcionar Por Qualquer Coisa Molhou Sei Lá O Que Aconteceu Você Vai Falar Com Ele Você Vai Enviar Para Ele Você Vai Ter Assistência Dele Aqui No Brasil Já O Que É Da China Como Que Você Vai Recorrer Então Pessoal Espero Ter Ajudado Aí Quem Tiver Com Algum Problema Ou Precisar De Qualquer Indicação De Vídeo Pode Me Falar Que Eu Vou Tentar Falar Com Fabricante Falar Com Esse Vendedor Falar Com Quem For Para A gente Estar Esclarecendo Essas Duvidas Aí Um Abraço A Todos Fiquem Com Deus Se Inscreve No Canal Deixe Seu Like E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau